Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, meus amigos. Quinta-feira, 28 de julho, está chegando mais um programa, o TVC Agora, ao vivo na sua TVC, canal HD 13.1. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Obrigado pela carona, obrigado pela companhia que você está aí do outro lado do rádio também. Muito obrigado por estar conosco. E é claro que tem a turma da internet, facebook.com.culturatvc, facebook.com.jpnews.ms. Por lá você já sabe, né? Curtir, comentar e compartilhar à vontade. E vamos aos destaques do programa de hoje. Mais uma vez, gente, casos de violência contra a mulher foi registrado aqui em Três Lagoas. Em tempos de inflação descontrolada, os três lagoenses precisam inovar na hora de comer. E no RCN Sports, vamos saber como foi a rodada das quartas de final da Copa do Brasil. Claro, tem ela também, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia. Bom dia, família TVC Agora. Bom dia para você que nos assiste pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, viu? Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho, dia do agricultor. Parabéns para todos vocês. Hoje também é dia de TBT, então já sabe, né? Estou aguardando a sua participação com a foto do seu TBT. E além da sua participação, temos pré-sorteio da promoção Pix Verde Amarelo, hein? Tem também muita notícia. Confira. O grupo discute a importância de se criar novos projetos voltados para a tecnologia da informação. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre mais um caso de violência doméstica que foi registrado aqui em Tras Lagoas. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, uma reportagem sobre o cenário de doadores de medula óssea em nossa cidade. Tras Lagoas vem apresentando queda e os motivos eu explico daqui a pouco. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Que bom estar com você nesta quinta-feira mais do que especial, 28 de julho. Que bom ter você comentando, participando conosco. Já manda já o seu WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de áudio, enfim, a selfie. Selfie, TBT. Aproveita, já manda o TBT também para o número 992-34-4539. Venha fazer parte deste programa que é para você. Um beijo muito grande. Onde quer que você esteja. Está em Três Lagoas, está em Castilho, está em Selvilha, está em Campo Grande, nos acompanhando pelas redes sociais, não importa. O importante é que você está aqui conosco, não é mesmo? Claro, com certeza. E a sua participação nos deixa muito felizes. Até porque você também pode levar 500 reais para casa, hein, gente? Amanhã é o grande sorteio. Já? Já. Menina, graças a Deus. Não, graças a Deus, você também acha. Porque amanhã é sextou, eu não estou de plantão no final de semana e vou descansar. Eu estou vendo o seu semblante assim mais leve, mais sorridente. Obrigada ontem, menina, meu Deus do céu, viu? Queimei a largada, mas tudo bem. Então participe você também junto do TVC agora. Vamos fazer junto esse programa, tá bom? Combinado? Daqui a pouco você volta para falar da promoção Pix Verde Amarela nos detalhes. Ok. Combinado? Start? Play. Demorou. Bom, a gente começa, né, sempre falando do setor policial e eu confesso que eu fico triste quando tem que noticiar isso, viu? Mais um caso de violência contra a mulher. Eu não sei o que passa na cabeça. O relacionamento é difícil? É. Viver com outra pessoa é difícil? É. Mas é preciso ter paciência, sabedoria e saber dar um passo atrás, sabe? Mas não. Parece que o povo gosta mesmo é de se estapear, de promover o barraco. O que que é isso, hein? Os detalhes com ele, o Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, diariamente a gente vem relatando aqui casos de ocorrência relacionado à violência doméstica que vem acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. E ontem, mais uma vez, mais uma violência doméstica registrada aqui na nossa cidade. Dessa vez, uma mulher procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas para registrar então esse fato. Segundo ela, ela era casada há nove anos com o seu ex-marido e há seis meses eles estão separados e ontem ele foi até a residência dela e aí o que acontece? Ela seguiu a sua vida, ele também seguiu a vida dela e claro, né, que quando tem um término de relacionamento, o conselho é cada um seguir para o seu lado, cada um continuar a sua vida e ela continuou a vida dela. Mas ontem, o homem foi até lá, pegou o celular dela e viu uma mensagem no celular trocada com outro homem. Ele ficou bravo, acabou pegando o celular ali, acabou ameaçando ela e ela com medo de que isso poderia virar aí uma possível agressão, porque inclusive ele ameaçou segundo o boletim de ocorrência a ela e aí ela procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento, registrou o boletim de ocorrência e pediu também uma medida protetiva. Vale lembrar, Israel e a todos que acompanham o TVC agora, que as medidas protetivas, os índices de medida protetiva aqui em Três Lagoas têm crescido, porque automaticamente a violência doméstica também cresceu e cresceu e muito aqui no nosso município. E você mulher que está sendo ameaçada, você mulher que está sofrendo algum tipo de agressão, vale lembrar que você deve procurar a Delegacia, deve registrar o boletim de ocorrência e se possível, se chegar a este caso, fazer então o pedido da medida protetiva. De acordo com a delegada da Dan, esse índice, como eu disse, de violência doméstica tem crescido, mas a polícia tem combatido, tem ido a fundo e tem procurado prender esses indivíduos que praticam esse tipo de agressão aqui na cidade de Três Lagoas. Ontem, infelizmente, como eu disse, mais uma agressão contra uma mulher aqui na nossa cidade. Eu volto com você, eu estudo, Israel. Tá certo, Rodrigo, obrigado pela informação. Agora, ô meu amigo, quem procura, acha. Cara, nem procura, nem mexa. Celular não é seu, celular não, sabe, nem vai mexer, nem vai querer futricar. O celular tá aqui, ó. Não é meu? Não mexo. O que o cara tem que ir lá cuidar da vida da outra? Já tinha terminado. O que tem que ir lá mexer, vasculhar? Quem procura, acha. Ah, e você achou agora o seu aí também, meu amigo. Vai ter que se resolver com a justiça. Cometeu uma besteira, cometeu uma violência, besteira de querer mexer no celular da ex-companheira. Depois foi tirar a satisfação, fez uma outra besteira. E agora vai ter que se acertar com a justiça. Que situação, hein? Vamos falar de coisa boa. Quem ama, cuida. E por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. É isso mesmo. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no telefone 35240730 ou pelo WhatsApp faça o seu pedido que a Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Peça já o seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel de Faria Duque, 1673, na Vila Verde. WhatsApp 67991855418, a loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. Olha o WhatsApp 991087836, farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora, pessoal, a inflação aqui em Três Lagoas está mudando o hábito alimentar e na hora de fazer a refeição vale tudo para economizar. Com a inflação nas alturas, tem forçado os três lagoenses a mudar o hábito na hora de comer. O último índice nacional de preços ao consumidor divulgado pelo IBGE mostra o quanto os alimentos subiram. O leite longa vida sofreu um reajuste de 22,27%, o pão francês aumento de 1,47%, o feijão carioca 4,25% e até as frutas também subiram 4,03%. Essa inflação só mostra a dura realidade do consumidor ter na hora de se alimentar diariamente. E com menos dinheiro, o jeito é buscar alternativas. Ah, sim, com certeza, né? Às vezes acabamos até comendo no serviço, né? Para poder tentar substituição, né? De carne por ovos, qualidade mais, né? É assim, o ovo também é... É caro. Sim, sim, está tudo caro. Mas a gente tem que tentar substituir. A alimentação encareceu muito, o gás, tudo, né? Ah, certo. Obrigado, viu? Era isso. Ah, com certeza. Com certeza, porque está caro. Teve que mudar muita coisa. Quem tem criança, teve que mudar bastante a alimentação. Criança tem que levar mais alimento para a escola, chega em casa com fome. Tudo tem que trocar. Teve que trocar totalmente, tudo. Eu troquei as marcas, né, dos produtos. Só que tem uma hora que não dá. Não tem mais opção. Só isso. E está difícil assim mesmo. E neste cenário, mudanças de hábito. Se você não consegue mudar a alimentação, uma das alternativas é o lanche. Talvez não seja ideal para a sua saúde, mas para a saúde financeira, acaba compensando. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a alimentação fora do domicílio teve uma alta de 1,27% em julho. O lanche houve um acréscimo de 2,18%. Quanto à refeição, 0,92%. Este empresário no ramo de alimentação notou esta mudança de comportamento. No período da manhã, dava um pouco mais de movimento. Hoje eu sinto um pouco da queda no período da manhã, antes das 8, tá? Só que no horário de almoço, a gente tem uma frequência muito boa, uma rotatividade muito boa de clientes passantes aqui. Eu estou num ponto privilegiado, só que eu sinto sim que houve um aumento no almoço. Tanto com relação a faturamento também, a gente já percebeu isso. Agora, final de mês, acho que é normal para todo o setor dar uma caída. Chega no final do dia, por volta das 4,30, de 4,30 para 6 horas da tarde, que é o horário que o período do comércio está fechando, também o pessoal aproveita para fazer alguma compra, pagar alguma coisa e aproveita para fazer mais um lanche antes de ir embora para casa. Talvez esse finalzinho de tarde seja até a janta deles, né? Porque como a economia está girando e tal, mas as coisas estão subindo muito, talvez eles acabam economizando comendo um lanchinho antes de ir embora para casa. Coxinha enroladinha e só de olhar já inche a boca de água. Cada pessoa tem a sua fritura favorita, mas é preciso ter atenção e evitar excessos para não trazer complicações à saúde. Os principais fatores de risco estão associados ao ganho calórico, além de impacto à saúde cardiovascular e gastrointestinal. Por isso, o empresário implementou o prato feito, mais saudável e barato. Inclusive, quando a gente foi implantar isso, a gente pensou assim, pô, acho que a gente tem que implantar o negócio para não tirar a venda do salgado, né? Do nosso lanche. Então, isso foi feito e está dando certo. A gente implantou um prato feito, né? Todos os dias a gente lança um prato diferente, até para não enjoar, né? Então, a gente está atraindo clientes que ainda não frequentavam aqui ou que frequentavam pouco e acabou frequentando mais, né? Por causa do almoço, né? Comer salgado todo dia também, além de não fazer bem para a saúde, enfim, enjoa também. Então, agora a gente tem um almoço, a gente serve de segunda a sábado, certinho. Então, está dando certo, está dando resultado. A gente está sentindo bastante procura. Está legal. O pessoal, eles estão buscando variedades justamente por conta da economia, né? Não está fácil para ninguém. Então, o cara acaba colocando na ponta da caneta assim, ah, o que compensa? Eu comer um salgado? Eu comer um almoço, né? Então, eles fazem essa conta, mas está legal, está fluindo bem. A gente não pode nem reclamar disso aí. É, cuidado na hora de exagerar aí na futura, porque a saúde vai cobrar. E aí, a conta pode sair até mais caro do que você fizer uma refeição aí saudável, arroz, feijão, uma proteína, enfim. Então, tem que saber dosar e aí inovar. Agora, aqui no TVC, nós vamos direto para as ruas, porque o meu amigo Antônio Luiz já está lá na Todimo e tem mais ofertas e dicas para você. Está contigo aí, Totó? Ok, ok, estamos aqui direto da Todimo. E quando a gente está aqui na Todimo, a gente vai falar de oferta, a gente vai falar de preço baixo para você construir, para você reformar, para você decorar. Certo, Alexandre? Certo, Totó. Isso aí, Todimo é o lugar certo, né? Então, assim, não dá para perder tempo. Vem para a Todimo aqui, aproveitar as ofertas. Olha só a condição de fecha mês. Fecha mês é o melhor período do mês para comprar. Então, vem para a Todimo aproveitar a condição. Vem para cá aproveitar o cartão Todimo também, que é novidade também na Todimo, né? Então, é só vir, aprovação imediata. Você já faz o cartão, o cartão aprovado na hora e já realiza a sua compra antes mesmo de chegar o cartão. Aliás, com o cartão, Alexandre, eu fiquei sabendo que dá para a gente comprar até mais, né? Com certeza. Você compra hoje em 12 vezes sem juros no cartão Todimo, né? E também compra em até 36 vezes, né? Com taxa fixa de R$ 1,99 ao mês. É a menor taxa do mercado. Então, assim, não tem mais desculpa. Vem para a Todimo, aproveita aí, traz o seu orçamento, traga o seu projeto, que aqui ele sai do papel, Totó. Maravilha, maravilha. E tem muita oferta aqui na Todimo, né? Vamos aproveitar com o cartão e tem também essas ofertas aí que a gente economiza um monte, né? Tem, tem oferta. Cartão Todimo, cartão de crédito também até 8 vezes. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho de preço aqui, olha só. Telha 3,66, Brasilite, né? R$ 1,04,90. Está imperdível esse preço aqui, Totó. Temos também piso cerâmico, grandes formatos aí, a partir de R$ 47,90. Argamassa para porcelanato, quartzolite, é a melhor do mercado, por R$ 28,90. E assim a gente vai falando de bastante coisa. Então, bastante oferta, Totó. Não dá para falar tudo, mas assim, vem para a Todimo que você não vai se arrepender e a gente tem o melhor preço, a melhor condição da praça. Legal. E nesse Fecha Mestre tem horário especial também para esse final de semana, né? Se eu não puder vir agora, por exemplo, nem agora, nem sexta-feira, sabadão vai estar aberto? Sabadão com horário estendido, né? Horário diferenciado no sábado. Então, até as 16 horas a gente vai estar aí com a loja aberta para receber você que não consegue vir por conta do trabalho, por conta de outras coisas. Então, vem para a Todimo aí até as 16 horas. Aproveita aí o melhor tempo aí, o melhor prazo para você fazer as suas compras. Maravilha. É o Fecha Mestre, Todimo. Não pede, não. Vem para cá. Esse aqui é o gerentão. Ele manda prender, manda soltar e tem oferta muito boa para você. Vem para cá, certo? Todimo fica onde? Avenida Capitão Olinto Mancini, número 311. É bem facinho, antigo ABV. E na nossa lateral, na rua, no anexo aqui, tem o nosso estacionamento coberto. Então, assim, se chover, fazer sol, se nevar, pode fazer o que for. Vem para a Todimo, senta, deixa seu carro e vem fazer suas compras aqui. Tranquilo, aproveita aí. Fecha a Mestre, Todimo. Show de bola. Valeu, Totó. Obrigado. Um abraço também para o Alexandre, o gerente da Todimo. Você viu, né? Ofertas, condições, tudo para você. Agora, por favor. Muito obrigada. Novamente, elegante. Corta na 3 aí, diretor. Nós temos que mostrar. Olha a elegância da mulher. Você notou alguma coisa? Parabéns. Muito obrigada. Nada de diferente? Cortou o cabelo. Nossa, Israel. Não, ele nem notou que eu cortei o meu cabelo. Na 2, diretor. É assim mesmo. Você cortou o cabelo? É assim. Sim. Meu Deus do céu. Como você não percebeu? Tá praticamente uma outra mulher. Por que você cortou tudo isso? Nem cortei tanto assim. É? Nossa, mas mudou demais. Nossa, sinceridade. Ai, ai, viu, mano? Chega de conversa. Vamos falar de 1.200 reais? 1.200 reais, porque é amanhã. Amanhã. Eu quero primeiro perguntar, qual que é o grupo de comunicação que dá 1.200 reais toda sexta-feira? Calma, grupo RCN, para participar, minha querida Mari. É muito fácil. Gente, tá vendo esse telefone aqui na tela? Tá acompanhando a gente pela cultura? Não tem problema. Eu falo pra vocês. 992-34-4539. É o nosso WhatsApp aqui da TVC. Você pode mandar, então, sua nota de áudio, a sua selfie, o seu TBT, que eu já estou aguardando, viu? Dá tempo de mandar um TBT. E também uma mensagem pra gente. Você já vai receber o link. E não se esqueça de dizer o seu nome e o bairro. Ah, verdade. Quando você manda essa mensagem pra nós, eu e a Mari rapidamente nos responde pra você com o link. Lá nesse link você vai clicar nele. Pode ficar tranquilo que não é golpe. Você clicou, vai te encaminhar para o nosso banco de dados. Preenche o seu nome, endereço, todos os dados certinhos. E lá embaixo vai estar perguntando a palavra-chave. Sete farmas. Pronto. Deu enter, já está cadastrado e já vai aí para o sorteio que acontece no final do programa de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira... Tem o sorteio de todo o pessoal que participou durante toda a programação aqui do grupo RCN. Bande FM, Cultura FM, Pulseira de Prata, TVC Agora, todo mundo junta. E aí, você, meu amigo, minha amiga, pode ser a sorteio. O que acontece meio-dia aqui no TVC agora. Então, amanhã mesmo a gente vai sortear aí o quem vai ganhar 500 reais, o nosso ouvinte telespectador, quem vai ganhar 500 reais, quem comprou nas lojas participantes, nas empresas parceiras. E o vendedor também vai ganhar 200 reais. Todo mundo ganha. E eu já estou aqui na ansiedade, você sabe por quê? Porque quem ganhar, você sabe que nós temos um churrasco, né? É, mas o povo está ganhando, ninguém está chamando a gente, não. Mas é agora a minha chamada, não era para você ter contado. Vamos, é, mas eu tenho que falar a verdade, estou aqui para falar a verdade, eu não estou aqui para enganar ninguém, não. Pose? Pose! Saque aí o seu celular, coloque na câmera frontal, vai para frente, vem, 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 isso, vem, vem para frente, tá? Eu quero te ver também, vem, vem para cá. Uma selfie. Isso, é uma selfie. Vamos lá, então? Três, dois, um, valendo! Show de bola! Então já manda já para a gente aí a sua selfie, o seu nome, o seu bairro, se ele quiser mandar abraço, se quiser mandar beijo, enfim, o WhatsApp está liberado. No próximo bloco, ó, temos mais informação daquele caso de assédio, tem a previsão do tempo e temos a participação. Não sai daí! Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga! É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo! Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais! A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular! As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Motoshow. Toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Opa! Tô aqui na Estrela Casa Decor e esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinho especial, é isso mesmo, Ju? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil, que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. 1,80m, ele de R$ 1.790, ele tá por apenas R$ 890, Tati. Isso em 10 vezes no cartão. Maravilha! Bora pra cá, vem ser estrela você também! Ó, D'Albertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, é a cor da onda. Quarta, Mirandinha! Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora De volta com o TVC agora. Aí sim, hein? Imagens aéreas ali próximo da região da Lagoa Maior. Que imagem bonita do nosso drone sobrevoando aí. Bem o cruzamento ali da Avenida Capitão Linto Mancini com a Filinto Miller. Isso mesmo, né, seu Ricardinho? Esse aqui é o nosso piloto do nosso caça. Aí sim, hein? Neste irmão, olha lá no fundo, gente. Para quem está acompanhando, tanto pela TVC quanto pela internet. Está vendo aquela faixa marrom de poeira? Pois é. É o tempo seco, né? E já estamos há mais de 30 dias sem chover aqui em Três Lagos. Já falamos aí da estiagem, dessas condições climáticas, inclusive, né, da umidade relativa do ar. Que a partir daqui a pouco, das 13 horas até as 15 horas, atinge níveis mais críticos aqui em Três Lagos. Então é preciso cuidado com a saúde, principalmente hidratação e também a proteção contra aí os raios ultravioletas. E por falar nisso, chegou a hora de sabermos como é que fica a previsão do tempo para Três Lagos e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Além disso, a noite será de tempo aberto. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Pois é, então está aí a informação. A gente continua monitorando as previsões, os boletins meteorológicos que estão sendo emitidos. Há sim uma frente fria vindo para o Mato Grosso do Sul, chega inclusive amanhã na região sul, mas ela não consegue atravessar essa barreira dessa massa de ar seco, então parece que nada vai mudar aqui em Três Lagos. A gente continua acompanhando, amanhã traz mais informações sobre o Boletim Meteorológico. Porque agora eu vou até Campo Grande, nos estúdios da Rádio CBN, onde está a jornalista Glória Maria, que vai falar inclusive aí da adesão da vacinação da Coronavac em crianças de 3 e 4 anos. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, a vacinação para a Covid-19 em crianças de 3 a 4 anos começou no dia 19 de outubro aqui na capital. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, 910 crianças foram vacinadas até o momento. Os levantamentos feitos pela CESAL indicam que 25 mil crianças estão aptas a se vacinarem aqui na capital, crianças aí dessa faixa etária de 3 a 4 anos que estão aptas a receberem o imunizante. E desse número total, apenas 3,5% do número total foram vacinadas. E a nível estadual, a Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul, a CES, informou que foram vacinadas 1.700 crianças entre 4 e 5 anos de idade com a Coronavac. Então fica aí o recado para os pais. Em Três Lagoas, o calendário de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 a 5 anos de idade é realizado em todas as unidades de saúde, das 8 horas da manhã às 4 e 30 da tarde. E nas USF de saúde na hora é das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Olha, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho para vocês aí da equipe da CBN em Campo Grande aí. E amanhã a gente se vê aqui no TVC agora. Espero amanhã estar aqui no TVC com você dizendo que choveu, que esfriou. Ó, tô aqui torcendo. Ó, beleza, hein? Vou torcer. Aí em Campo Grande é fácil, mas aqui, menina, aqui é difícil. Ó, fica na torcida, hein? E a gente segue aqui com o TVC agora. Aí eu tenho, olha, essa dica para você. MSCAP. O MSCAP Campo Grande e Região. Filantropia premiável ao adquirir o título. Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor em Campo Grande. Então, além de você poder ajudar, muita gente que está precisando ainda pode ganhar muito. Esta semana, por apenas R$ 10, você pode ganhar uma Tracker Turbo 1.0 automática, mais R$ 20.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo sorteio, R$ 10.000. No terceiro sorteio, uma CG 160 Honda Start. E no quarto e último sorteio, a Tracker 1.0 Turbo automática, mais R$ 20.000. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Por R$ 10, você concorre a dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de R$ 1.000 cada. Três Lagoas, novamente, pé quente demais. Um prêmio principal e o giro da sorte saiu aqui para Três Lagoas. Foi o Paulo Coutinho, lá do Jardim Alvorada, ganhou R$ 1.000. E no primeiro sorteio do primeiro domingo passado, o Juracê Andrade Lima, do bairro Ipacaraí, ganhou R$ 10.000. Acredite na sorte, quem sabe agora não é a sua chance. Eu já comprei, ó. Vamos ver. Comprei Dona Mari uma, comprei duas, comprei três, quatro, cinco, seis. Quero ver, mas não vou ganhar neste final de semana, hein? Eu divido o prêmio, não tem problema nenhum. Vamos ganhar todo mundo junto e ficar feliz aí, tá certo? Então, MSCAP. Lembrando que o sorteio é ao vivo aqui no domingo, às 9 horas da manhã. Boa sorte! Bom, vamos agora de informação no setor político. Mais um episódio, né? Daquele caso do possível assédio sexual. Ontem, o governador Reinaldo Azambuja comentou pela primeira vez sobre a denúncia de assédio sexual contra o ex-prefeito Marquinhos Strad. Ele disse que não é o caso de política, mas sim de polícia. E apesar de reforçar que não é hora de julgamentos, né? Lembrou que o caso é sério. Vamos conferir. Para correr as investigações, agora, todo criminoso que tem essas práticas sexuais, e vocês acompanharam as últimas, João de Deus, Abdel Maci, ele tem uma prática. Quando alguma mulher denuncia, encoraja a denúncia de outras mulheres. O que aconteceu desde a denúncia inicial? Muitas mulheres espontaneamente procuraram os canais da polícia para denunciar. Agora, não vamos fazer julgamento. Quem julga é a justiça. Vamos esperar as apurações. Feitas as apurações, a justiça vai poder dizer se ele é culpado, se ele é inocente. Mas não dá também para transformar essas mulheres que são vítimas de estupro, de assédio, de uma série de crimes, principalmente contra as mulheres, também em pessoas que não têm qualificação. Não são poucas mulheres, estou dizendo a vocês, que são inúmeras denúncias que todos os dias surgem pelos canais da polícia. Então, vamos aguardar a apuração, vamos correr isso. Não é caso de política, é caso de polícia. E a polícia do Mato Grosso do Sul vai apurar com todo rigor as denúncias que foram feitas. Que situação, hein? E ontem o MDB oficializou, nessa quarta-feira, a candidatura da senadora Simone Tebbit, aqui do Mato Grosso do Sul, à presidência da República, nas eleições deste ano. Em relação virtual, o MDB oficializou a candidatura da senadora Simone Tebbit, do MDB de Mato Grosso do Sul, à presidência da República. Em meio às disputas internas dentro do próprio partido, Simone conseguiu 262 votos favoráveis e nove contrários. Unidos em uma federação partidária, PSDB e Cidadania aprovaram ontem também, por unanimidade, o apoio à candidatura de Tebbit. Eu não poderia iniciar a minha fala sem, antes, dizer que eu recebo hoje, sem dúvida nenhuma, a mais árdua, mas a mais importante missão da minha vida. Não imaginei nunca que uma filha do interior do Brasil, apaixonada por política desde sempre, que carregava bandeira, que mexia de som, que estimulava mulheres a fazer política, que dentro de sala de aula explicava para a juventude a importância de ela para o seu país, de servir ao seu povo, de dar o seu melhão. Pudesse um dia estar nesse momento, aquele que é o maior, mais democrático partido do Brasil, será alçada pela primeira vez como mulher candidata à presidência. Quero dizer, Baleia, que você não tem noção da importância para nós mulheres neste momento e do quanto você se iguala aos grandes homens públicos que passaram pelo nosso partido. e faço uma referência especial a Ulisses Guimarães, a Teutono, a Tancredo, a Covas, vamos colocar todos, a Montoro, a Itamar, para não deixar aqui de citar duas grandes lendas vivas da nossa história, Fernanda Henrique Cardoso e Pedro Simón. Você se iguala pela ética, você se iguala pela coragem, você se iguala porque não aceitou pressão, não aceitou conchados, não aceitou, como disse o resto Freire, negociar com as negociações republicanas. Eu quero começar e terminar com a mesma frase. Hoje, eu sou candidata à presidência da República, pelo MDB, pelo PSDB e pela Cidadania, pelo campo democrático e sou candidata a presidente da República e como candidata eu coloco neste movimento a minha vida, a minha vida a favor do Brasil, da democracia e do povo brasileiro. A formalização do nome de Simone Tebbit ocorreu em meio a uma divisão dentro do MDB. Na terça-feira, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negou a ação apresentada por uma ala do partido ligada ao senador Renan Calheiros contra a realização da convenção. Durante discurso após o resultado da convenção, Tebbit criticou o atual governo e falou de temas como a fome, desemprego e violência no país. Estamos de volta porque é o Brasil da fome, da miséria, da desigualdade social, das desigualdades, das maiores desigualdades sociais, raciais e regionais do planeta. Neste Brasil, não cabe omissão. Não cabe omissão quando no chamado celeiro do mundo, 33 milhões de brasileiros estão passando fome. 11 milhões de brasileiros estão nas filas intermináveis à busca de uma única vaga de emprego. E 5 milhões já desistiram, desalentados que estão, porque não aguentam mais caminhar pelas ruas vazias e não encontrar nenhuma oportunidade. Não cabe omissão quando as nossas crianças e jovens estão fora da sala de aula e quando estão dentro estão tendo ensino público de má qualidade. Não cabe omissão quando o SUS, que deveria ser universal, deveria ser público para todos, mata os nossos cidadãos pelo tempo de espera na fila dos exames, por médicos e por cirurgias. Não cabe omissão quando apenas no ano passado, 47 milhões de brasileiros foram mortos, assassinados, no país mais violento do seu próprio povo, que é o Brasil. Simone Tebbit tem 52 anos, é natural de Três Lagoas, a senadora é formada em Direito e começou sua carreira política em 2003 como deputada estadual. De 2005 a 2010, foi prefeita de Três Lagoas por dois mandatos. Deixou o cargo para ser vice-governadora de Mato Grosso do Sul. É filha do ex-presidente do Senado, Ramis Tebbit, que morreu em 2006. De 2013 a 2014, Tebbit foi secretária de governo até que, em 2015, foi empossada como senadora. No Senado, Tebbit foi a primeira mulher a ser presidente da principal comissão da Casa, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Durante a pandemia, foi uma das mais críticas ao governo de Jair Bolsonaro durante a CPI da Covid. Políticos e autoridades do Estado se reuniram no auditório do Parque do Pantanal para realizar o lançamento oficial do 21º Festival de Inverno de Bonito. Políticos e autoridades do Estado se reuniram no auditório do Bioparque do Pantanal para realizar o lançamento oficial do 21º Festival de Inverno de Bonito, com o tema Um Mergulho no Imaginário. O evento tem data marcada para os dias 25 a 28 de agosto e engloba por meio de atrações e exposições a arte, cultura, turismo e o meio ambiente de Mato Grosso do Sul. Eduardo Romero, secretário de Cidadania e Cultura do Estado, participa da organização do evento e fala um pouco das atrações e das experiências para o público. O Festival de Inverno de Bonito é pensado para além dos palcos. Ele tem programação sobre sustentabilidade, sobre a Agenda 2030 da ONU, discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável, e tudo isso pensado para que a população local e os visitantes possam sair de lá não só desfrutando as belezas que existem naquela terra, a beleza da cultura sumatogrossense e da cultura brasileira, mas também inspirados por essa conexão com a natureza. Aldo Romero, cacique da Aldeia Água Bonita de Campo Grande e presidente do Conselho Municipal de Direito dos Povos Indígenas, conta que é a primeira vez que a aldeia participa de um festival cultural com tantas exposições e que agora com o evento, ele sente que a arte de seu povo será reconhecida. A gente vai estar com a Tenda do Saber, que é da parte indígena, a gente vai ter desfile, cerâmica, comida, artesanato de colares, cocar, armas, armas artesanais nossas mesmo vai ser colocado no estándar e na Tenda do Saber. O governador do estado, Reinaldo Azambuja, que compareceu à cerimônia de lançamento, fala sobre a importância da volta dos eventos presenciais. É muito bom poder voltar a esse festival, que é a sua vigésima primeira edição. Paralisamos dois anos por conta da pandemia e agora a gente retoma isso com força total. O show do DJ Elan Chaba também faz parte do cronograma de atrações do evento. A gente poder trazer de volta o sentido da vida, através da cultura, principalmente, porque não foi nada fácil, mas vai voltar a ficar tudo bem. Está voltando já, né? E o secretário Eduardo Romero relembra que as inscrições para os artistas participarem desta edição do Festival de Bonito ainda estão abertas. Para as atrações regionais, o edital está aberto até o dia 3 de agosto, então ainda dá tempo para quem é da música, do teatro, do circo, da dança, em Mato Grosso do Sul, se inscrever e poder fazer parte dessa programação. Está certo, uma oportunidade para você conhecer um lugar belíssimo, que é bonito e também desfrutar da cultura do nosso estado. Agora eu quero saber, Dona Mari Verdam, dos nossos telespectadores e ouvintes que estão participando. Com certeza, gente. Então vamos falar. Vamos para as nossas fotos, quero mandar um abraço aqui para o Marcello, porque ele já está on. On? On. On. Para que isso, Marcelo? Uma tilapinha. Para que isso? Quinta-feira, Marcelo. Para que isso? Não, para que isso? O que nós fizemos para você? Você vinha assim pisotear na nossa amizade. Hã? Eu não entendo. Marcelo, não almocei ainda. Israel também não. Não, eu estou quieto. Pássimo. Estou pássimo. Nem café da manhã hoje. Marcelo, um forte abraço para você. Ah, e por falar em mandar em abraço, eu preciso mandar abraço para o Fernando Liberato e também para a Jaqueline Bernardes, onde estive com eles. Um beijo, um abraço para você. Casalzão, nota mil. Um abraço para vocês, então. E esse aqui? Esse aqui é o Ademário, que também já está lá assistindo a gente. Valeu, Ademário. Um abraço. E, ó, estava sumido, hein, Ademário? É mesmo. Não some, não. É mesmo. Próximo. Olha, deixa eu pegar o nome dela aqui. É a Sandra. A Sandra. E o Jonathan. E o Jonathan. Eles são lá do bairro Novo Oeste, do condomínio Bente Vi. Um abraço para vocês. Seja bem-vinda, viu? Não sei se você já mandou fotinhas, mas seja bem-vinda. E, ó, preencha aí o link, viu? Seja bem-vinda. Participa. Próximo. Opa! Olha essa despedida de férias. Olha essa de... Não, de respeito, né? Madô. Deixa eu pegar o nome de toda essa galera que está aqui. A Madô. A Madô, a Gisela, que é a mamãe, né? Tem um bebê aqui, o Théo. Quem é esse bebê? O Théo, o Gabriel e o Heitor. Todo mundo aí se despedindo das férias com um piquenique. Acabou as férias. Todo mundo para a escola. Um beijo para vocês, viu? Temos mais no próximo bloco. Isso mesmo. Daqui a pouco. Ó, aproveita e já participa também da promoção Pix Verde Amarelo, tá certo? Sai daí, não. Já, já tem para sorteio. Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha a Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha a Mestodimo. Só até sábado. Opa, tô aqui na Estrela Casa Decor e esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinha especial, é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. 1,80m, ele de R$ 1.790, ele tá por apenas R$ 890,00, Tati. Isso em 10 vezes no cartão. Maravilha! Bora pra cá, vem ser estrela você também! Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento! Cabelos ao vento! Mirandinha! Acorda, homem! Acorda, Mirandinha! Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Garrafa térmica morde um litro apenas R$ 17,99. Conjunto de sete potes, só R$ 12,99. Feirinha da Vale Alumínios por R$ 14,99. É barato demais! A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular! O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC agora desta quinta-feira, 28 de julho. Imagens da Avenida Eloy Chaves e os termômetros neste momento marcando 29 graus. Já falamos aí da previsão do tempo. Não há previsão de chuva para Três Lagoas. Movimentação tranquila nesta manhã de quinta-feira. Já mandou seu TBT para a gente? Ainda não? Então participe junto comigo do TVC agora desta quinta-feira. Ó, antes de chamar a próxima matéria, diretor, eu preciso mandar um beijo e um abraço para duas pessoas muito importantes. A menina mais linda de Três Lagoas, viu, Dona Mari? E o menino mais bonito também de Três Lagoas. Um beijo para Lulu e também para o Dani, ó, do Tio Israel. Tá certo? Recado dado. Bom, agora a gente vai trazer uma notícia bem complicada. Cerca de 650 pessoas aguardam por uma doação que seja feita por um familiar em todo o país. O expressivo número preocupa ainda mais porque pacientes nessa mesma situação em Três Lagoas e o homenúcleo, né, o hemonúcleo daqui da nossa cidade, vem registrando queda no índice de novos cadastros de doadores de medula óssea. Entenda melhor na reportagem da Tati Simão. Dados do Registro Nacional de Medula Óssea, o Redome, mostram que no Brasil cerca de 650 pessoas aguardam na fila por uma doação de medula de um doador que não seja um parente. A boa notícia é que o número de doadores voluntários cadastrados tem aumentado expressivamente nos últimos anos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2000 eram 12 mil inscritos. Hoje, com mais de 5 milhões e meio de doadores inscritos, o Brasil tem o terceiro maior banco de dados do gênero no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. O problema é que a realidade em Três Lagoas é diferente do que se observa no cenário nacional. Segundo Karine Barros, coordenadora do homenúcleo da cidade. De junho do ano passado até dezembro, nós tivemos um total de 92 pessoas cadastradas como novos doadores de medula. Este ano, de janeiro até julho, que nós ainda não fechamos, nós temos 59 doadores. Então, houve uma redução, a média deste ano está em torno de 8,4% de pessoas doando ao longo do mês. Então, a gente houve uma queda significativa. Três Lagoas aparece na contramão do cenário da tendência nacional, quando o assunto é cadastros de pessoas interessadas em se tornarem doadores de medula óssea. O primeiro semestre de 2022 apresentou queda em relação ao segundo semestre do ano passado. E a justificativa pode estar associada a uma mudança no fator da idade desses doadores. Houve, infelizmente, uma redução, um pouco, do número de cadastros de doadores. Isso se deve à nova portaria em que reduz a idade desse possível doador, que reduziu de 55 anos para 35 anos. Para ser um doador no Brasil, basta procurar o Hemocentro do Estado e agendar uma consulta de esclarecimento sobre a doação de medula óssea. O voluntário precisa ter entre 18 e 35 anos de idade e gozar de boa saúde. Ele vai assinar um termo de consentimento e preencher uma ficha com informações pessoais. Será retirado 5 ml de sangue do candidato a doador. Também é necessário apresentar o documento de identidade. Há muita desinformação ainda. As pessoas devem procurar qualquer Hemocentro para fazer o cadastro apreensível. No momento do cadastro, são colhidas informações pessoais e é colhido um tubo de 5 ml em que vai fazer a pesquisa da HLA, que é o perfil genético em que vai ser disponibilizado no Redome, que é a Rede Nacional de Doador de Medula Óssea. Uma vez cadastrado lá, ele permanece até a idade, né, apta, para fazer a sua doação. E aí, se houver compatibilidade, o INCA entrará em contato para que seja feita a doação. As pessoas geralmente acham que no momento do cadastro já é feita a coleta, isso não acontece. E também outro mito que atrapalha muito, que as pessoas afastam, achando que vai ser extraído da coluna vertebral, o que não é verdade. O que é colhido é a medula óssea, não a medula espinhal. Quem aceita ser um doador de medula óssea precisa estar muito seguro da decisão. E não pode escolher quem irá receber a doação. No entanto, campanhas em prol de moradores que necessitam do transplante são capazes de movimentar mais cadastros. Foi o que ocorreu no primeiro semestre deste ano com a campanha do seu Reinaldo em Três Lagoas. O borracheiro, que vem lutando contra a leucemia, segue aguardando por um doador compatível. O seu Reinaldo ainda continua a busca de uma medula compatível. Ainda não achamos uma medula compatível para ele. Com alta incidência, Paranaíba tem 532 casos notificados de dengue. Cidade aparece em 19º lugar quando se trata de notificações da doença. O Alex Santos tem os detalhes. E dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que está alta incidência de dengue em Paranaíba com 532 casos notificados. Os casos confirmados são 70 e não há registro de nenhuma morte, conforme o boletim epidemiológico. De acordo com o levantamento, Paranaíba aparece em 19º, quando se trata de notificações com 1.258,4%. Já na colocação de casos confirmados, o município está em 22º lugar. No último mês, o Departamento de Combate de Endemias, através da equipe de controle de vetores, intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo o coordenador do controle de vetores, Fábio Rogério Guimarães de Freitas, é muito importante a participação da população nas ações desenvolvidas permitindo ao agente a visita domiciliar para que possa vistoriar e também eliminar adequadamente depósitos que possam acumular água. O coordenador também destacou que a limpeza do quintal é de responsabilidade fundamental do morador. E entre as ações desenvolvidas pelo setor, estão como de praxe as visitas domiciliares, palestras educativas nas escolas públicas sobre a prevenção ao combate do mosquito e também utilizando o bloqueio químico em áreas que foram confirmados casos positivos de bem. Tá certo, Alex Santos, muito obrigado. Gente, é tão simples, né? É tão simples. O combate ao mosquito Aedes aegypti é simples. Basta deixar o quintal limpo, sem nenhum recipiente que possa acumular água. E o recado serve para cá também, para Três Lagoas, viu? Bom, agora chegou a hora de saber quem aí do outro lado está participando. Mas antes, Mário, vamos falar das empresas participantes da promoção Pix Verde Amarelo. Porque a gente sempre fala para você participar preenchendo o cadastro aqui pelo WhatsApp. Mas também você pode participar comprando, né, nas lojas participantes. Que são elas? Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Trilhas da Amazônia. Poços BR, Nikkei e Paraty. Toareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. E WCA Feagens. E Rio Piscinas Três Lagoas. Então, compre, participe. E o vendedor também pode ganhar, hein? Todo mundo ganha. 201, vendedor. Vamos lá? Bora. Quem está com a gente aqui? Muita gente. Que lindos. Olha essa foto. Lindos, lindos. Você não acha? Eu acho. A dose de autoestima já caiu aí, né? Está transbordando. Eu falei que eu já tinha queimado a largada já de quarta-feira. Menino, pra que que é igual a quinta-feira? Não estou nem aí, não. É lindo. Quem mandou foi o seguinte. Bom dia, Marisrael. Ótima quinta-feira pra vocês. Sou a Gelva Aparecida do Jardim Maricela. Ô, Gelva, só faltou você nessa foto aqui, hein? Porque você é mais linda ainda. Você é mais linda. Beijo pra você, minha querida. Beijo. Obrigada pelo carinho, viu? Ó. Agora nós temos a Viviane e o Matheus. Eles são lá do bairro Jardim Alvorada. Olha esse pirulito. Beijo. Um beijo, Matheusinho. Certas pessoas aqui no estúdio estão reclamando de fome e que querem comer maçã do amor. E o churro. E de caso, o que que acha que é? Quando a pessoa tem fome, para comer arroz e feijão. Agora quer comer churros, maçã do amor? Como diz o Ricardo, você tá parecendo minha mãe quando era pequena, que falava que eu tava com fome e era comida, né? Mas eu não queria comida. Opa, e esse fera aí? Esse fera aqui é o Edmar Costa Souza. Ele mora lá no Ecoville 1 e ele mandou assim, ó, parabéns pra vocês dois. O programa está ótimo. Tamo junto. E só tá melhor porque você tá aí do outro lado nos acompanhando, né, irmão? É isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Participa aí da nossa promoção. Quinha então amanhã, hein? Bora. Ó. Essa aqui é a Lauriene. Deixa eu ver aqui. Lauriene. Ela é lá do bairro Eldorado. Ela manda um beijo pra nossa família aqui. Um beijo. Pra sua família? Pra família da Lauriene. Ah, pra família. Um beijo. Pra todo mundo aí dessa família. Pra todo mundo que tá aí participando com a gente. É do Jardim Eldorado. Ah, o Jardim Eldorado. Forte abraço, pessoal. Olha ele aí, ó. Ele tava sumido, seu Jurandir. Ele é lá do Colinos. Ó, o que aconteceu? Tá sumido, hein, seu Jurandir. Sentir sua falta aqui no TVC agora. Batei ponto, filho. Ele mandou assim, ó. Quero entrar no sorteio do Pix Verde e Amarelo, seu Jurandir. Manda aí pra ele já. Vou mandar aí já já o link. Se o senhor não recebeu. O cadastro, o link com o cadastro. Pra você... Não vou olhar. Não vou olhar. Pro senhor preencher, seu Jurandir. É, seu Jurandir. Preenche, vai ganhar 500 reais. Não vou olhar. Não é pra... Gente, o que é isso? Olha aqui, ó. Tá bonito esse barco. Nossa, gente. Tá bonito. Dona Nalva lá do Paranapungar. Falou assim, vamos. Só preciso da localização que eu tô chegando aí. Ah, tá convidando a gente? Ela falou, vamos. Que delícia. Dona Nalva? Dona Nalva lá do Paranapungar. Me desculpa, tá? Tô chegando aí. Deixa aí. Me manda a localização. Cuidado que aqui, aqui trabalha, hein? Aqui, aqui, aqui trabalha. Ela quer comer chuva. E quem que é? Deixa eu pegar o nominho aqui que mandou. Essa lindeza. Minha neta, Helena Emanuele. Quem mandou foi a Dona Maria aqui do Vila Nova. Dona Maria, beijo pra senhora. E dá umas apertadas nessas bochechas aí da Manu. Deixa aqui, gente. Deixa que a gente aperta. É. Não já ia. Coisa linda demais, gente. Nossa. E aí, Mari? O que que vem agora? No próximo bloco, nós temos, é... O que que é isso aqui? Esse aqui é o Cidinho. Ó, o Cidinho. Ó, o Cidinho, o jogo é hoje, hein? O Cidinho falou assim, é hoje, Israel. Hoje, o jogo do São Paulo. Daqui a pouco, a gente vai falar no RCN Esportes. Nós vamos falar no RCN Esportes sobre o jogo de São Paulo e do América na Copa do Brasil. Eu acho que vai perder o São Paulo. Você sabe o que aconteceu com o seu Corinthians, né? Não, mas tô falando de São Paulo. Você sabe o que aconteceu com o seu Corinthians, então... Não, não, não fala. Deixa ela. Eu acho que vai ser igual. Filha, calma. No próximo bloco tem... A casa é sua, menina. A casa é sua. O que você vai falar? Pós-graduação, graduação... Mari Help. Boa. Mari Help. Então, sai daí, não. Beijo. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e você tendo o direito de resgate. O que você compra com 10 reais? Nossa, não compro nem um pacote de azul. Não compro nem um pacote de arroz. E você compra o que com 10 reais? Ah, eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um tracker de zero quilômetro e 20 mil reais. No Super Giro da Sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto ronda zero quilômetro. E no quarto sorteio, um tracker turbo zero quilômetro mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo na Giga. É uma semana inteira com vários produtos que podem chegar a preço de custo. Sanitário higiênico para pet por R$ 26,99. Toalha de banho Luna, apenas R$ 14,99. Conjunto 5 xícaras de vidro, só R$ 12,99. É barato demais. A Giga cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Giga, a gigante do celular. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O Adalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão. A partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. TVC Agora. De volta com o TVC Agora. Gente, vem aí a 4ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir a família e amigos. E aí? 4ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Dia 14, então, temos aí um encontro, né, marcado. A Mari Verdun, inclusive, ontem comprou os nossos ingressos. Já estou aí garantido para saborear essa costelada no Vejo a Hora. E a Mari Verdun também vai estar lá. Está com dinheiro essa bichinha, rapaz do céu. Agora estou recebendo aqui a minha amiga Tati Simon. Tudo bem com você? Fala, Israel. Tudo jóia? Gigantesca Tati Simon, profissional de alta qualidade. Porque hoje tem a casa é sua. Todos os dias nós temos, mas hoje está especial porque dia de quinta é o quê? Mari Help. Mari Help. Então, roda a vinheta aí, produção. Bom, quinta-feira é dia de quê? Dia de Mari Help aqui em casa. E hoje a amiga Mari Verdun vai falar sobre graduação e pós-graduação. Pois é, eu sei. A gente já está no segundo semestre do ano. Daqui a pouco já é Natal, festa de fim de ano. Mas olha, ainda dá tempo, viu? Para de ficar só sonhando. Segunda-feira que vem, primeiro de agosto, já começam as novas turmas. Bom, chega de spoilers e bora acompanhar o Help dessa semana. Manda ver. Mari Help. Oi, gente, tudo bem? Mari Help de hoje vai te ajudar na sua graduação ou pós-graduação. Você que ainda está na dúvida de qual curso fazer ou onde cursar a sua pós-graduação, eu estou aqui na Unimar e vou conversar um pouquinho com o Marcos Paulo Walter. Ele é proprietário aqui do Polo da Unimar e vai dar um Help pra vocês. Bora conferir? Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Mari. Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Marcos, estamos aqui com um único motivo. Tirar a dúvida de quem quer aí fazer uma graduação ou pós-graduação. E eu já quero te perguntar, quais são os cursos que estão em ascensão hoje? Então, Mari, Três Lagos hoje é uma cidade super industrializada. Então, nós temos cursos para todas as áreas. Hoje, quem quiser procurar um curso na área de logística, nós temos um curso de engenharia e produção, que é um curso que tem muita procura aqui no nosso polo. Hoje, se você for pegar um curso de área de negócio, administração, processo gerenciais, gestão comercial, nós temos todo esse curso também. Então, a gente pode dizer que tem um pacote completo aí pra quem quiser na cidade de Três Lagos. Olha só, que bacana. Marcos, me fala uma coisa. Diante de todos esses cursos, você sabe me dizer se todos eles ou tem mais algum que é mais a identidade de Três Lagos? Quem procura a Unimar aí pra sua graduação ou pós-graduação, pode ser que já queira entrar no mercado de trabalho de imediato. Esses se encaixam no mercado de hoje? Sim. Hoje, as faculdades estão trabalhando muito específico, né? Então, por exemplo, engenharia e produção. A cidade nossa é uma cidade totalmente produtiva, né? A parte de indústria, logística. Até um curso que está muito em alta hoje é o nosso curso de gastronomia. A nossa cidade é uma cidade que está se tornando um polo de turismo, né? E hoje temos uma culinária muito legal, muito diversificada. Então, o curso que tem muita procura também seria o curso de gastronomia. Mas digamos que todos os cursos hoje estão bem distribuídos, né? Certo. Esse curso de gastronomia é uma novidade na Unimar? Isso, é uma novidade. E tanto que a gente, como a gente está inaugurando o polo em Três Lagoas, nós temos um preço muito diferenciado nesses cursos. Gente, então, olha, você que é da área gastronômica aí de Três Lagoas, já tenta, viu? Já aproveita. E, Marcos, eu tenho mais uma pergunta aqui. A gente sabe que depois da pandemia, os cursos EAD se fortaleceram, né? Na Unimar, vocês têm EAD e presencial ou somente EAD? Não. Nós temos a nossa sede, ela fica em Marília, no estado de São Paulo. A nossa sede tem os cursos presenciais, né? E aqui em Três Lagoas nós fornecemos os cursos EAD, né? Pra quem quer conhecer um pouquinho sobre EAD, são cursos à distância. Também alguns cursos com aulas líbidas, né? Que a gente fala que são os cursos com aulas práticas. Que a gente faz aqui tudo em Três Lagoas também. Que bacana, gente! Bom, então a próxima pergunta é a seguinte. Há quanto tempo a Unimar está no mercado de trabalho? A Unimar, ela é uma das pioneiras, né? Ela tem mais de 66 anos já. Ela é uma faculdade... Ela hoje é uma universidade, né? Ela tem mais de 66 anos. Pra quem não conhece um pouco a Unimar, ela tem um centro médico que é um hospital universitário da Unimar, que fica na cidade de Marília. Hoje ela está sendo referência em tratamento de câncer, né? Ela está trabalhando em cima de aumentar suas alas para trabalhar como parte de tratamento de câncer. Mas a Unimar, ela está já no Brasil inteiro, já distribuindo seus polos IAD. Ela é nova no IAD, mas no presencial já tem muito tempo. Bom, então fica aí o help do Marcos, a dica de hoje, né? Pra você que ainda não sabe o que fazer, a sua graduação, ainda não sabe onde fazer a sua pós-graduação, a Unimar está aqui em Três Lagoas. E por falar em estar aqui em Três Lagoas, Marcos, fala pra gente qual que é o endereço. Marcos, nós estamos aqui com o polo provisório, tendo em vista que nós também temos outra instituição também, né? Tem cursos diferentes. Mas a Unimar está localizada hoje aqui na Avenida Lóis Chaves, número 433. Estamos bem pertinho da feira municipal aqui. E já estamos em processo de mudança pro polo provisório da Unimar. Vai ser bem legal e em breve vai ter mais informações. Olha que bacana, novidade. Já estou adorando isso aqui. Marcos, então muito obrigada, tá? Muito obrigado, Leon. Voltamos aos estúdios. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo, sim. Fazer a sua pós. Nunca é tarde pra estudar. Ó, exatamente. Antes de você me tocar aqui do estúdio do TVC agora, deixa eu te repassar um recado. Repasse. Estava eu pela manhã de hoje na unidade de saúde do bairro Parque São Carlos quando fui abordada pela senhora Janete. Sério? Passe de cima, manda beijo pra ela que ela acompanha você quanto tanto dia. Ô, dona Janete, ó, um beijo pra você, minha querida. Que bom que você gosta da nossa programação. A gente faz com carinho, realmente, pra vocês. Pronto. Obrigado, tá? Só que você não é carinhoso assim sempre. Lógico que eu sou, você que não é. Tá se achando demais. Tchau, fui. É, meu filho. Quem conhece a Veialis, que ó... Para de falar isso na Vigatá. Vamos ao nosso compromisso. Vamos, agora já é o pré-sorteio? Ô, diretor, a gente pode colocar mais algumas fotos ou não? Sorteio. Sorteio, vamos direto. Porque o nosso tempo, ó, tá assim demais. Computador processando o pré-sorteio de hoje, dessa quinta-feira. Valendo! O último pré-sorteio da semana. O que será? Amanhã tem sorteio. Suzete, Sueli, Jorge Moraes do Jardim Alvorada. Gente, será que é a Suzete? É ela. É a Suzete? É a Suzete, sim. Suzete! Olha, mais uma sorte, hein? Suzete, você já deu um passo. Amanhã, minha filha, amanhã você cruza os dedos e chama a sorte. Porque você vai entrar no time aí de toda a galera que foi sorteada durante a semana. E amanhã você pode ganhar aí, ó, 500 reais. Hoje é o pré-sorteio. Amanhã é realmente valendo com todo o pessoal da Band, da Cultura e também da TVC. Pois é, Israel. Bora, então? Bora, porque vem aí... RCN Sports. O Corinthians perdeu. Ai, o São Paulo vai perder também. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e...